Rodrigo Bergão Cansei de esperar na janela de casa Deixi o meu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já vivei a página da nossa relação Joga a mão! Já tementei você da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou e assim perdeu E não volta mais Como é que é, moçada? Vamos lá! Já tementei você da minha memória Tempo de um final da nossa história Eu já sofri, já esqueci Joga a mão pra cima, tiro o pé do chão A vida doce Essa galeria Essa galeria é atleta e quando a gente vira Tô fora Afiando Eu te falei Não deu valor Quando eu te amei Agora chora Você já me perdeu? Joga a mão pra cima, tiro o pé do chão Eu sei te esperar na janela de casa Eu sei o meu jogo, agora vou me virar Não quero mais agrivas na minha vida E aí? Lancei desse papo de te amar sozinho Meu coração tá pedindo carinho Já virei a página Como é que é, moçada? Quem tá feliz aí? Como é que é? Eu te esqueci da minha vida Sem nenhum rancor na despedida Meu coração passou e assim perdeu E não volta mais Como é que é, galerinha? Chega em baixo, chega em baixo Já tô entendendo cedo na minha memória O vivo no final da nossa história Quem tá feliz, joga a mão pra cima, tá? Aqui no gol Como é que é? Você já me perdeu? Tá sozinho, tá sozinho Aqui no gol Eu te amei Com teu valor Como eu te amei Agora chora Baixinho, tá deu, baixinho Abre os braços, abre os braços aí Abre os braços A fila andou Vira a palma, vem Maravilha Diga aí, diga aí A fila andou Beijão, gatinha Beijão Agora chora Você já me perdeu? Joga a mão pra se bater no pé do chão Joga a mão pra se bater no pé do chão Bebeu água Bebeu água